O que foi? Esse pé é uma delícia, hein? Esse pé é gotosão, hein? O que foi, amor? O que foi? Tá com soninho? Tá com soninho? Você tá com soninho? É soninho, hein? É soninho! Vem, papai! Vem, papai, vem! Vem, papai, para mim. Vem, papai, vem! Vem, papai! Harry, vem, papai, vem! Vem, 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 vem! Vem, Papai, também aqui, Papai! Vem cá! Vem para cá! Filha! 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 Não pode pegar nada que é dela, que ela vem querendo pegar de você, nada. Eita, caiu. Gente, caiu. Ih, tava tão bonitinho. Gosto que o Chia não pegou o cabelinho. O papaizinho vem. Não quer o papaizinho vem. Eita, que nervoso. Eita, caiu. Que soninho gostoso. Contagiu até o papaizinho. Que coisa mais linda. Que eu fui, que eu fui. Vem, papaizinho. Vem, papaizinho. Vem, papaizinho. Assim eu vou conseguir levantar, não. Tem o travesseiro ali. vim. Eita bichinho 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 papai. vem papai vem papar je wydaje. Vem cá woué vem papai. vraiment vem papai Sobe, 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 me toca o menino com o papai, gente. Menino com o papaizinho aqui, ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. Deus, que sono, que sono, que sono. Ponto, ponto.